Olá Umbanda, olá meu irmão, tudo bem com você? Eu espero, como sempre que sim, eu sou Renato Tchalian, dirigente do Templo de Umbanda, Oxó, Semanjá e Caboclo, Sete Encruzilhadas, localizado aqui na cidade de São Paulo, lá no bairro do Ipiranga, e seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um Devaneios de Umbanda. Se é a tua primeira vez no canal, meu irmão, minha irmã, bem-vindo, bem-vinda, que é o canal de Umbanda e Religiosidade, espero de verdade conseguir contribuir para aquilo que você estiver vindo fazer aqui. Aproveita e te peço uma oportunidade, já clica aqui embaixo, em algum lugar aqui, e se inscreve no canal, vai lá, é um cliquezinho só, aproveita que está no embalo já, clica no sininho, que está bem do lado do inscrever-se, para ser notificado a cada vídeo que a gente suba, é super importante para a gente, para você que acabou de chegar aqui no canal e para você que já é da família Devaneios, agora, aquela hora importantíssima do vídeo, onde você clica no like ou no dislike, tá? Eu devo dizer que na hora que o meu hater recebe a notificação de vídeo novo no canal, ele clica para assistir, para aproveitar bem o conteúdo, e já clica no dislike, porque aí tudo bem, ele está sendo ele, e eu agradeço muito por conta disso, mas vocês que curtem aqui o nosso trabalho, clica no like já, porque o algoritmo do YouTube dá importância para isso, dá relevância para o vídeo, e multiplica esse vídeo para mais e mais pessoas, pois bem, aqui embaixo, no Mostra Mais, tem todas as nossas redes sociais, todas as redes sociais, tem Instagram, tem Facebook, e-mail de contato, tem os meus contatos profissionais, para quem não sabe, eu advogo, e o número do dislike está ali embaixo, é para os exclusivo profissional, não adianta mandar mensagem, ah, eu achei, acho que aqui é um bom caminho para a gente falar, não, não é, não vou responder, porque ali o contato é profissional, então ali, ah, vamos respeitar, tá? Pois bem, pois bem, vamos lá, sinais de mediunidade, sinais de mediunidade, é importante a gente falar um pouquinho sobre isso, porque às vezes causa muita confusão em quem não conhece a religião de Umbanda, ou qualquer religião mediúnica que seja, ou muitas vezes conhece, mas não sabe desses detalhezinhos, então a gente vai trazer a luz aqui, dentro do nosso fundamento, para que você, meu irmão, minha irmã, não se perca mais, ou consiga compreender aquilo que talvez aconteça com você, e você não tem a real noção do que está acontecendo. Vamos lá, ou você já conhece, ou você passou por isso, ou você vivenciou alguém passando por isso, quantas pessoas já não te falaram assim, olha, ah, eu não gosto dessas religiões, eu não gosto de Umbanda, não, eu fui no terreiro, eu passei tão mal, nunca mais eu quero pisar lá. Você já ouviu isso, né? O que que acontece? Vamos lá. Todos nós, sem exceção, somos médiuns. Todos nós, sem exceção, somos médiuns. Em maior ou menor grau. E mediunidades distintas. Existem muitos tipos de mediunidade. Então, incorporação, tem a intuição, a psicografia, psicofonia, clare audiência, clarevidência, vidência, e por aí vai, tá? Pensa da seguinte forma. É café com leite. Pensa da seguinte forma. A sua mediunidade, ela é uma sementinha que está dentro de você. Então, tá lá, você vive a sua vida normal. Você vive a sua vida normal. Às vezes, essa sementinha, ela começa a brotar. Você nem está sabendo o que está acontecendo. Ela começa a brotar. Acontece, nesse momento mágico, de alguém te fazer um convite. Ou de você passar na porta do terreiro e resolver entrar. Não sei. E aí você entrou. E aí você entrou. E aquele brotinho que já nasceu da tua mediunidade, começa a ser bombardeado de água e tudo que possa regá-la de uma maneira muito bonita. Esse fato, porque você entrou num espaço onde a mediunidade está pulsante, onde a mediunidade está vibrante, onde o espaço está preparado com ritos propiciatórios para que aquele rito aconteça. Então, quando você entra num espaço assim, aquela sementinha começa a receber uma carga muito forte de energia. E isso, para você, começa a refletir como? Começa a refletir como uma tremedeira, como um suador, como um arrepio na cabeça que vai até o pé. Às vezes, com uma palpitação. São diversos os sinais físicos que a mediunidade está se aflorando em você. Muitas vezes, as pessoas sentem esses sintomas. Vale tudo, tá? Dor no estômago, sua dor, às vezes vontade de vomitar, tremedeira, sua dor nas mãos, sua dor aqui que você não sabe o que está acontecendo, um desconforto inicial. Você chega num local assim, começa a ter essas sensações, para você, o que acontece? Meu, não quero pisar mais aqui, nunca mais na minha vida. E, às vezes, é isso que acontece. Você vai embora e nunca mais pisa. Mas não. Dê uma outra oportunidade. Por quê? Naquele momento, é a tua mediunidade falando assim, olha, meu irmão, minha irmã, pelo amor de Deus, é aqui. Isso aqui é muito bom. Eu preciso disso. Você precisa disso. Porque ninguém é escolhido para trabalhar numa religião mediúnica por acaso. Você traçou esse caminho seu antes de encarnar, antes de passar pelo esquecimento e ter a tua encarnação presente. Então, você está lá, porque você tem que estar. É simples assim. Se você resolve voltar, se você começa a ir uma, duas, três, cinco, dez vezes, você vai perceber que esses sintomas começam a reduzir, começam a ficar mais equilibrados. Por que isso acontece? Porque a tua vibração começou a subir. Você começou a ficar mais adequada para aquele região, para aquele momento, para aquela religião. Então, esses sintomas tendem a deixar de aparecer em você. Se você para de ir e segue a sua vida normal, a tendência é que isso não aconteça mais em você. Fica tranquilo também com relação a isso. Ninguém é obrigado a nada. Nós temos totalmente o livre-arbítrio para que a gente faça o que a gente quiser. Exclusivamente o que a gente quiser. Mas, é fundamental que você, pelo menos, dê uma segunda chance para ver o que acontece. E agora, também, acontece, muitas vezes, a pessoa que frequenta a Umbanda, seja lá na assistência, lá sentadinho lá fora, seja médium de branco, e nunca apresentou nenhum desses sintomas. Nossa, eu frequento a Umbanda há dez anos, eu fico lá sentadinho, adoro ir no terreiro, e nunca me aconteceu nada. Um belo dia começa a acontecer. O que aconteceu com essa pessoa? Por que isso ocorre? Qual que é o motivo disso ocorrer? Muito simples. Lembra que eu comecei falando da sementinha que está plantada em todos nós? Que a cada gira que você vai, ela é um pouquinho regada? Pois bem, desabrochou. Não tem tempo certo e tempo errado para a mediunidade se aflorar. Isso é importante a gente falar. Ou seja, você está lá há dez anos, feliz da vida, indo, assistindo, adorando o que acontece, canta os pontos, adora a defumação, adora passar com o caboclo, adora o abraço do preto velho, adora conversar com o Exu, e um belo dia você começa a ter essas sensações. Para você, eu deixo claro o quê? Você já é mais umbandista que muito umbandista. Então, aceita isso que está acontecendo com você. Se permita viver isso de forma mais plena. Toda gira que você foi, essa sua sementinha foi devidamente regada. Uma hora, ela nasceu. Uma hora, ela desabrochou. E não importa, não se compare com outros irmãos. Ah, ele veio na primeira gira, já incorporou, fez, aconteceu. Não importa. Eu estou aqui há dez anos, não aconteceu ainda. Não importa. A mediunidade, ela não tem, não é uma ciência exata, não existe uma regra. Olha, você entra hoje, em tanto tempo você incorpora, em tanto tempo. Não tem isso. Então, cada um vive plenamente a sua própria mediunidade. É assim que você deve fazer. Agora, sinais de mediunidade, nós temos vários. Então, às vezes, aquela intuição que a gente recebe no dia a dia. Às vezes, aquela voz que a gente ouviu, que a gente não sabe quem, quantos de nós, né? Você me chamou? Você me chamou? Tudo são sinais de mediunidade. Às vezes, aquele chamado, você nunca passou por aquela rua. Aquele dia, você resolveu virar teu carro, aí você parou no farol, você ouviu uma... um tamborzão tocando no fundo. Alguma coisa fez você encostar teu carro e entrar naquilo lá. Aquilo é um chamado da espiritualidade. A gente vai discutir sobre isso num outro vídeo. Mas, fica super tranquilo com relação a isso. Lembra sempre que a espiritualidade, a Umbanda, ou melhor, nenhuma religião no mundo vai fazer nada que te tire, que te deixe desconfortável. Nenhuma religião vai querer nada de você, séria, que vai querer que você fique desconfortável ou que você faça algo que não seja gentil a você mesmo. Não se preocupa com relação a isso. Enfim, sinais de mediunidade. Você apresenta algum, você sente uma tremedeira, você sente um arrepio, você sente um suador, você sente uma palpitação, dor de cabeça. Gente, dor de cabeça. Dor de cabeça é o sinal número um da mediunidade. Ainda mais se não eu entro... O dia que eu vou pro terreiro, eu chego no terreiro e dá aquela dor de cabeça. É mediunidade. Não tem pra onde fugir. Tá? Então, relata pra mim aqui embaixo que sinais de mediunidade que você tem e vamos trabalhar em cima disso. Vamos conversar e colocar à disposição de vocês pra bater papo sempre. Fez sentido pra você esse vídeo? Curte, comenta, compartilha nas tuas redes sociais. Direciona esse vídeo pras pessoas do teu meio, do teu círculo, no grupo de WhatsApp do teu terreiro, desde que seja permitido pelo teu dirigente. se eu disser alguma coisa aqui e teu dirigente disser outra, é ele que está correto, não sou eu. É a ele que você deve respeito sempre, em primeiro lugar. E é isso. Eram esses os meus comentários pro dia de hoje. Minha gratidão, meu axé, meu saravá e um grande, um grande, um grande, um grande abraço. e um grande abraço. E aí o